Oi, pessoal. Fala oi. Oi, pessoal. Quanto tempo, né? Faz tempo que a gente não grava. E hoje a gente veio... Já vê esse canal aí, amigo. Nossa, ele tá querendo canal pra ele. Agora eu não sei o que que vai gravar, né? Já. Aliás, o meu desenho agora tem que mostrar. Você tá com o arranhado aqui? Menino. Tá com o arranhado. Então, a gente veio aqui só dar um oi pra vocês e falar sobre a pipoca. Não, então mostra ela. As contas têm determinado. Tá. Fala o que que aconteceu com a pipoca. A pipoca, uma coisinha com ela. Que ela tá muito tristinha ultimamente tirando as coisinhas. Ela foi castrada. Para o bem dela. Vocês não imaginam o que que ela tá tirando, né? Vamos mostrar aqui. A pipoca ganhou uma corentuleira e uma roupinha. Que é o que ela tá tirando. Uma meia, né? Por quê? Uma meia. Uma meia estilo de roupinha. A mãe foi comprar lá a meia, lá no shopping. Pra fazer a roupinha. Porque ela, gente, ela tira toda a roupinha que coloca nela. Não, 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 não. Não precisa mostrar aí. Já tá quase sarando, já. Ô, mamãe, me solta. Solta ela agora. Pronto, pipoca. Já deu a seu... Olha lá, ó. Tchau. Saiu vazada. Eu comprei uma roupinha pra ela, só que não serviu. Aí eu tive que fazer uma de meia. Só que as outras, todas elas começam a rasgar, né? Então tem que ficar trocando. Aí hoje eu comprei uma meia grandinha e fiz, mas só mais uns dois dias ela usando, aí já vai... Tá liberada já pra ficar sem. Que bom! Para de fazer gracinha, garoto! E aí, gente, então, agora a Maggie e a pipoca já estão castradas. Só falta a Malu. A Malu a gente vai demorar um pouquinho mais pra castrar ela. E... Para de fazer gracinha. E o que que você fez hoje, dia dos pais? Eu fui no shopping almoçar. Almoçar. Com o meu papai. Mas é claro, de máscara. Não vão ao shopping sem máscara. E não fiquem indo muito no shopping. É porque hoje é um dia especial e também porque a gente não tá indo tanto no shopping. Fala mais alto. E agora que o shopping abriu... Fala mais alto um pouquinho, filha. A gente resolveu ir no shopping pra comemorar o dia dos meus... Dos papais. E vocês? Coloquem aí nos comentários. Os comentários do meu vídeo foi tirado. Por quê? Porque meu... É... Meu canal foi... Como se diz? É... Conteúdo pra criança. Diz que foi. Então eles tiraram os comentários. Mas logo será. Acho que foi tirado os comentários. Não tem como comentar. Só lá no meu Instagram. Então comentem lá no Instagram da minha mãe qual foi o... Dia de vocês com seus papais. Aqui a gente não tava saindo pra lugar nenhum. Porque tava tudo fechado. Foi semana passada que abriu tudinho. Aí hoje a gente resolveu ir no shopping. Só que a gente só foi lá, almoçou. E passou em algumas lojas que a gente queria comprar alguma coisinha. E já veio embora. Foi bem rápido. E assim, todo lugar que você vai aqui você tem que usar máscara. Todo lugar. Todo lugar. Então assim, Daniel tava de máscara, eu de máscara, eu de máscara e o Hélito de máscara. Só tiramos pra comer mesmo. E depois colocamos e via-me embora. Né, Daniel? Sim. E aí, como que eu tava falando? A Meg, a pipoca foi castrada, né? Vai tirar os pontos essa semana. E a... Nossa, minha mão tá tremendo. E a Malu, a gente vai demorar um pouquinho pra castrar ela. Porque eu vou ter que fazer um ultrassom nela. Porque, gente, ela engordou muito. Ela tá muito gordinha. E assim, a gente tem que ver, né? O que que é. Porque ela tá muito gordinha. Também, ela só come e dorme, gente. Ela é muito diferente das outras gatas. Ela come e dorme o dia inteiro. Aí, a noite, ela brinca, brinca, brinca. Às vezes, ela brinca sozinha. Às vezes, ela brinca com a pipoca, correndo atrás da pipoca. Mas assim, aparentemente, ela tá ótima, sabe? Só que ela dorme demais. E eu acho que é por isso que ela tá gordinha. Então assim, só queria vir aqui dar esse recado. Gordinha, mãe? É, ela tá gordinha. A Malu tá gordinha. Ah, é essa Malu. A Malu tem uma bolinha. Não, uma bolinha. Mas uns dias, aí ela virou uma bola. Eu quis vir aqui só dar um recadinho pra vocês. Assim, eu não tô conseguindo gravar vídeo, gente. Porque eu tô trabalhando o dia inteiro. E quando eu faço a limpeza da casa, é muito rápido, sabe? Mas assim, eu vou ver se eu consigo gravar pelo menos um vídeo por semana pra vocês. Porque, gente, é sério. Eu chego tão cansada do trabalho que eu não tenho vontade de fazer nada. E é isso, sabe? Então assim, eu não tenho conteúdo pra gravar mais. Tipo, igual assim, antes eu não tinha tanto. E agora eu não tenho mais. Por quê? Eu não tô fazendo muita coisa. Eu chego do serviço na hora do almoço. Eu faço almoço bem rápido pra mim poder descansar pelo menos um pouco, sabe? Então assim, tá bem corrido. Mas eu vou ver se eu consigo gravar pelo menos um vídeo por semana de alguma coisa. Eu mesmo conversando com vocês, falando alguma coisa aqui pra vocês, tá bom? E é isso. Eu só quis vir aqui falar um pouquinho da Meg, da Pipoca. Agora eu confundo Meg, Pipoca, Malu, né? E a Bela também tá tranquila, graças a Deus. A Bela tá bem gordinha, bem bonitinha também. E é isso, gente. Então vamos dar tchau, Daniel. Tchau, gente. E esse olho, né? Ah, mas eu também comprei uma camiseta, né? Comprou. Deixa eu ver minha camiseta. Uma camiseta. Coloca a touca. Essa daqui é a minha camiseta. É a camiseta que ele pediu pro pai dele e comprou pra ele, olha só. Só por causa disso. Não é só por causa disso também, porque eu achei ela legal. Tá bom, não faz isso, meu filho. Faz isso, você vai estragar a camisa. Tá bom, você vai estragar a camisa se você ficar fazendo isso. Olha aqui a gordinha. Só come e dorme essa Malu. Né, Malu? Olha a pança, olha como que tá gorda. Porque só sabe dormir. Né, mamãe? Só sabe dormir. Mamãe só sabe dormir. Tá panchudinha, porque só dorme. Mamãe só dorme. Ai, ai, ai. Tá disfarçando. Tá disfarçando, né? Ô, mamãe, deixa eu dormir, mamãe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto